O Tom estava no chão de noob dizendo que eu nunca acertarei de longe, eu acerto sim. Ladies and gentlemen, this is our arm. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa, porque é muito perigoso. É muito perigoso, hein? Então crianças, não façam isso em casa, tá? Isso aqui é só para profissionais, eu tenho... Alguns minutos de experiência. Eu tenho... Da nove horas até agora, quantos minutos dá de experiência? Minutos? 180 minutos. Eu tenho duas horas de experiência de assistir eles atirar. Temos uma mira aqui, eu não enxergo nada. Não estou achando as coisas aqui. Eu não paro de tremer. Vamos lá, agora sim. Vamos lá, agora sim. Vamos lá, agora sim. Escute o som. Porcaria de trava, mano. Porcaria de trava, mano. Tem um ovo se mexendo lá embaixo. Anoite. O que é? Enemio. Tom? Ah? Está travado... Tá? Target down Vai Tom, sai logo daí Deixa no chão Destravei Nossa Onde tá passando, dá pra ver? Muito bem Tem esse coquinho ali também Não é possível Atira ali no coquinho Não é possível Coquinho? Aquilo dia eu acertei tão fácil Coquinho, onde você viu o coquinho? Ali Tem três Coquinho? Ah, tá Pelo menos você vai ver a gente vai passar o tiro É verdade Eu não queria apertar, né? Eu vi você apertou, eu vi E aí? Ah, mas eu mirei certinho no cupim, cara Ah, entendi coquinho Não, eu tenho coquinho em cima do cupim Ah, agora Agora eu vi ali Quer colocar no coquinho em cima do cupim? Não, não é possível Sai, chumbo Não, não é possível, mano Eu falei, pô, em algum lugar ali pelo menos tem Alguém não saiu, velho Só que troca, eu acabei de colocar Entrolado 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 Mano, com a boca sofrendo pra pegar um chumbinho no chão Ah, tem um buraco lá Eu tô vendo aqui Tira mais pra cima Tira mais pra cima, então Ah, cara Vai no tech No tech, tech, não sai Essa porra dessa trava Aí, ó, pegou embaixo agora Pegou embaixo onde? Bem embaixo Vem no pé do cupim Ah, mas não é possível Eu mirei em cima do coquinho Obrigado 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 Obrigado